Oh Pai Celestial Que vem de Criador Contrito venho a Ti Por Cristo redentor Por Tua piedade Deus de caridade Perdoa os meus sermos Suplico Senhor Confesso-te Senhor A minha imperfeição Desenso aprender Por Tua correstão Aguardo Pai amado E ser justificado Com arrependimento Eu não o perdão É como meu viver Sem Deus sublime amor Com zelo apelar Com luzes Amém Senhor Grite Ó Deus bendito Sempre necessito Seguir Direito Clomenade Comdenρά Conveci Do céu Amém. Cristo, meu mestre e meu senhor, eu te adoro por fé e conservou. Todo que guardes o meu coração, vem protegê-lo com tua unção. E defendendo o meu guardião. Mestre divino, sempre senti meu coração dependente de ti. Bom fundamento, dá-lhe, senhor. Dá-lhe firmeza, abdude e valor. Me fortaleça, ó meu protetor. Vale profundo, cheio de mal, este mundo, ó rei divinal. Só tua força pode manter. Santo é puro na graça. Santo é puro na graça. Com fé e poder. Mestre queroso, com tua mão, faz de perfeito o meu coração. Santo, santo, orgulhoso, rei de ser fio. Sempre voltado aos reis do porfim. Neste amor, desejo te ouvir. Altu é puro na graça. Dá-me graça, Senhor, para sempre te amar, com intenso e profundo amor. Que procede de ti, glorioso Senhor, e me faz teus conselhos guardar. Quero amar-te com todo o fervor, adorar-te, meu bom Salvador. Vem com tuas virtudes fingir, o teu servo que quer te servir. Com divina afeição, quero sempre te honrar, e também ser fiel servidor. Esse imenso amor, que de ti vem Senhor, me ensina o teu nome exaltar. Quero amar-te com todo o fervor, adorar-te, meu bom Salvador. Vem com tuas virtudes fingir, o teu servo que quer te servir. Esse elo de amor, sempre me faz lembrar. Quero amar-te com todo o fervor, adorar-te com todo o fervor. Adorar-te com todo o fervor, adorar-te, meu bom Salvador. Vem com tuas virtudes fingir, o teu servo que quer te servir. Vem com tuas virtudes fingir, o teu servo que quer te servir. Vem com tuas virtudes fingir, o teu servo que quer te servir. Vem com tuas virtudes fingir, o teu servo que quer te servir. Vem com tuas virtudes fingir, o teu servo que quer te servir. Vem com tuas virtudes fingir, o teu servo que quer te servir. Vem com tuas virtudes fingir, o teu servo que quer te servir. ьz Criador e a Cristo Senhor Ele na gratidão e louvor Darão sem cessar O Santo Seus Na terra, em neve e no céu Aguardo a vinda do Senhor Que revelou-se em você Aguardo Cristo Redentor Pois vai em breve aparecer Que face a face o verei Contemplarei Jesus meu Rei Que para Deus me levará A herança eterna me dará Jesus o amado Redentor Com voz de arcanjo irá surgir Com o escolhido do Senhor Irei os bens de Deus E face a face o verei Contemplarei Jesus meu Rei Que para Deus me levará A herança eterna me dará O céu aberto Eu verei Ele entrarei com meu Jesus Até que venha Esperarei Sem que se apague a minha luz Que face a face o verei Contemplarei Jesus meu Rei Que para Deus me levará A herança eterna me dará A herança eterna me levará A herança eterna me levará A herança eterna me levará A herança estuda me levará A herança eterna me levará A herança而 Havel 早uungen E a essência Moderator medida poderoso O céu abierto O céu abierto O céu abierto Shade É o cacadu Dia Jesus Cristo, exaltemos Do Seu nome falaremos Pois com infinito amor Veio a terra, glorioso Com poder e esplendor Seguiremos a Jesus Cristo Com inteira confiança Temos viva esperança De chegar ao lar de amor Dirigido, parado Seu sábio condutor Só a Cristo daremos glória Pelos flores em eterno Pois virou-nos do inferno Do pecado e do mar Para dar-nos a herança Do Seu lar celestia Glória ao justo, fiel cordeiro Puro santo, verdadeiro Pela morte de um madeiro Nos reconcilhou com Ele Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 E o céu abristo, santo e celeste, todo o que eu protegido está. O céu abristo, santo e celeste, todo o que eu protegido está. O céu abristo, santo e celeste, todo o que eu protegido está. A transgressão de todos nós, abrindo o nosso céu. Cruel martírio suportou o amado Redentor. Na morte a alma Deus amou o grande e bem feitou. E para o nosso Deus e Pai com sangue nos comprou. Salvou-se a grande multidão na obra de Jesus. Bendito seja o rei da paz que é a nossa luz. Amém. 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 O rei não tardará, virá do céu com resplendor. O povo santo ao fio lhe dirá, sim, vem, amado Senhor. O povo santo ao fio lhe dirá. O povo santo ao fio lhe dirá. O santo teu querer, a tua intenção. O povo santo ao fio lhe dirá, sim, vem, amado Senhor. Revela, ó Pai, rogamos com fervor teus planos eternais. Por teu consolador, precioso para nós, é o santo teu saber que nos fará vencer. Amém. 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 E lá do céu, de força e fé, me proverá. Se a Ele eu servir, e a Sua lei cumprir, bem certo estou de que Jesus me ajudará. Não deixará a minha fé se abalar. Eu seguirei ao meu Senhor, sem dúvidas. Com afeto guardarei a doutrina do meu Rei, que neste mundo brilhantará meu caminhar. Meu coração está firmado no Senhor, Alicençado nesta mocha de amor. Inspirar e receber, quando em glória aparecer, Imado estou no meu bendito Redentor. Amém. 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 O Pai das luzes, o Deus vivente, Venho com glória, Cristo Jesus. Santo Filho, onipotente, é mar é o mundo, vida é luz. Sol da justiça, sol da justiça, temos agora teu resplendor. Graça trouxeste do Pai eterno, misericórdia ao pecador. Música O povo santo, iluminado, é dirigido por sua luz. Pois do seu trono, o Rei amado, vigia sempre e o conduz. Sol da justiça, sol da justiça, temos agora teu resplendor. Graça trouxeste do Pai eterno, misericórdia ao pecador. O mal a força se enfraquece, é dissipado o seu poder. Pois é só Cristo quem prevalece, seu reino avança para vencer. Sol da justiça, sol da justiça, sol da justiça, temos agora teu resplendor. Graça trouxeste do Pai eterno, misericórdia ao pecador. Música 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 Sou servo inútil, ó Deus piedoso. Música 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 Em mãos também, dê Cristo a intercessão. Vão celestial, o justo sentirá. Dentro de si, ele rejubilará. Eis, vem aqui, dirá o Criador. Com seu fiel e santo servidor. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto